Olá a todos, vocês colaboradores da Casa do Centro Espírita União, companheiros que sempre estão presentes nas nossas reuniões de evangelho, sejam elas doutrinárias, de estudo ou as de evangelização, nós estamos aqui hoje trazendo para vocês que iremos reprisar algumas das nossas palestras que acontecem às segundas-feiras, às 20h30, na nossa reunião de evangelho, onde nós convidamos palestrantes da casa ou ainda palestrantes que vêm de fora dividir conosco o seu conhecimento, o seu estudo, sua experiência, de todos os ensinamentos que nós sempre prezamos na casa, os ensinamentos de Jesus e Kardec. Sendo assim, nós vamos dividir com vocês essas palestras que temos em nossos arquivos, palestras muito ricas em informações e que valem a pena ser revistas, porque a gente sempre tira novas conclusões e faz novos aprendizados. Nós passaremos, então, todas as segundas-feiras, reprisaremos uma palestra e, ao final da palestra, uma prece de encerramento da Dona Nena Galvis, que também estão arquivadas em nosso arquivo de palestras e preces, que nós temos já fazendo de há muito tempo, e nós colocaremos, então, para vocês algumas dessas preces de encerramento, porque em todas as reuniões, quem faz a prece de encerramento é a Dona Nena Galvis. Nós rogamos a Jesus, então, que possamos passar por este período difícil, por esses momentos onde todos estamos também tendo experiências de aprendizado, com essa quarentena, onde temos que ficar num isolamento social, mas o isolamento social não significa essa troca de empatia, de sentimento e de afeto que a gente sempre tem no coração. Vamos dividir, então, com vocês esses nossos arquivos para que tenhamos a possibilidade de novos aprendizados e de uma boa rememoração. Segue, então, uma de nossas palestras e uma de nossas preces de encerramento da nossa Nena Galvis. Música Música Música